Conversamos reservadamente e depois de forma ostensiva com os nossos ministros, trocamos então informações, bem como interesses mútuos que nos preocupam e também que pode levar ao melhor desenvolvimento do nosso país. Creo que esta é uma visita que reafirma que Colômbia e Brasil têm uma história comum, que já são muitos anos, muitas décadas fortaleciéndola e que hoje chega ao ponto mais alto para seguir construindo essa hermandade no tempo.